Oi galerinha, eu sou o Pedro, hoje nós estamos aqui pra comprar, não, pra conseguir um G-Cubes. Eu já comprei G-Cubes, então, só falta um bralho. Comenta aí, apareceu os meus jogos, comenta aí qual os dias vocês vão querer. Vocês me adicionam desse nome do bloco Mago. Ó galera, eu vou entrar aqui no meu G-Cubes, dando só alguma coisa. Galerinha, ela vai comprar isso daqui. Compramos. Credo. Que tanto galerinha. Que tanto. Galerinha, agora vamos pôr os nossos acessórios. Ó, vou pôr esse. Mais esse. Ó. Esse, essa espalha monitona. Nesse arco, já tem. Isso só. Ela vai comprar mais coisinha. Ó o galerinha. Vou guardar as coisas aqui. Ó, só tenho isso. Vou comprar a minha última coisa. As chaves. Chavinha. Vem aqui. Espera. Deixa então eu ir por aqui. Vamos comprar esse. Daqui. Ó. Olha quanto eu fiquei. Credo. Ó, galerinha. É uma coisa que eu consegui agora. Ó. Sabe a tesoura. Eu ganhei essa tesoura. Maneirona. Não, galerinha. Isso aí é. Isso é o primeiro dia que eu já consegui isso. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Novo. Eita. Tem mais. Hum, galerinha. Hoje foi o melhor dia. De hoje. Então é isso, galerinha. Tchau, tchau. Tchau.